Já dá e fala, sabe o que faz? Ô DJ, passa as músicas pra mim aí Falei, pô cara, tá de sacanagem comigo, né? Mas eu passo O bom é que tu passa porque você é pró Rap nacional, é pelo coletivo Pô, fazer o quê? Agora essa comparação com o norte-americano Ela realmente é desigual e desigual É desleal e desigual, por quê? Salve, salve rapaziada, o Everton Santos Falando de rap, rapaziada Estamos aqui de volta, vamos fazer um vídeo aqui Sobre uma troca de ideia Com Mano Brown e MV Bill Onde O Mano Brown foi entrevistado Na rádio do MV Bill E ele fala sobre a diferença do Rap da gringa e o rap brasileiro Certo rapaziada? Vamos tá conferindo aqui 1, 2, 3 e... Calma aí, só um pouquinho Vamos dar um grau Agora sim, 1, 2, 3 e valendo Não quero nem mais falar, cara Eu tô cansado, sabe o que faz? Ô DJ, passa as músicas pra mim aí Eu falei, pô cara, tá de sacanagem comigo, né? Mas eu passo O bom é que tu passa porque você é pró-rap nacional É pelo coletivo Vou fazer o que? Agora essa comparação com o norte-americano Ela é realmente é desigual É desleal É desleal e desigual Porque, veja bem Às vezes as pessoas Eles pegam uma faixa do disco, por exemplo Você aborda um assunto que foge um pouco do normal Entre aspas, normal Do assunto de hip hop De rap Todo mundo acha que você tem que protestar sempre Tem que tá sempre com a bandeira Um protesto, uma passeata E de preferência que acabe suicídio no final Porque não pode ter um final feliz Tá na cultura do barato Não é a cultura definitiva Mas durante uma época Parece que passou a ser lei Durante muito tempo ficou assim Entende? E nós temos a certa parte de culpa nisso Porque é lógico que as mensagens dos anos 90 Elas eram uma pedrada na cara Era uma pedrada na cara Porque era o que tinha que ser feito Entende? Hoje em dia O nosso povo Eles já entenderam aquilo E já estão processando Uma nova realidade pra aquilo Olha só, mano Essa entrevista aí Ela é antiga, mano É bem antiga Tem uns de seis anos Sei lá, uns de seis anos E o Brau Naquela época Tava com as ideias Que muitos hoje Conseguiam entender hoje Assim como eu também Então pra você ver Ele falou que Bateu na tecla Que o Racionais Ou o Brau Ou o MVB Ou o que seja O rap em si Não pode Tá saindo Daquilo que eles cantavam Nos anos 90 Isso na época Ele já tava meio que Saturado De tudo isso, né mano Então pra ser Uma entrevista antiga É... Ele já tava saturado Há mais tempo ainda Que eu Vamos supor Que eu Do meu entendimento Naquela época Eu também tinha um entendimento De muitos que É o que? Tem que falar isso mesmo Tem que cantar isso Música de mensagem Não tinha Que nem hoje em dia A gente vê Trap Veldril Que é mais música de rolê Tem bastante, né Não é muita mensagem Não é muita crítica, né Então Hoje a gente consegue Ver bastante isso, né Isso pra 6, 7 anos atrás Ficou um absurdo, né Falar isso, né Então Pra você ver só Como As ideias Já Já vinha de um De um bom tempo, né As ideias de Tá mudando A letra Tá utilizando Outro tipo de som Né E aí ele fala Aqui eles falam Sobre o novo disco Do Racionais, né Que foi o último, né Então Essas ideias De eles já não é de hoje Né, mano Já vem de um tempo Vamos continuar aí Entende? Então É normal que a música Do MV Bill Mude Que a música Que a gente tava falando Mude Que a música Do Dexter Mude Mude pra o quê? Mude pra essa nova Faz do povo Da mentalidade Do jovem negro Entende? Você sabe Que vídeo Na 20 anos Pra nós Sim, ó Que nem ele tá falando ali, mano É Que a nossa Música Mude Porque É uma nova geração Hoje Muita gente Fala da geração Z Nós falando, né Da geração Z Que não é mais Esse rap de protesto Que não conviveu Esses anos 90 Que a gente viveu Que eu vivi Né, mano Então, tipo assim Ele está fazendo música Pra outros públicos Nós Também Como pai de família A gente De certa forma Amadurece Né Tem uma certa idade Já não é mais moleque Eu digo moleque Já não tem seus 17 20 anos Né É Então É normal Eu acredito também Que é normal Que a música mude Que o rap Que as letras Mude Até mesmo hoje O MV Bill Já faz música Diferente Mas ele ainda Ainda tem músicas Ainda que ele faz Da época dos anos 90 Mas é natural Você fazer outro tipo De música Outro tipo de rap Né, mano Então, tipo assim Que nem Vamos terminar aqui E ver o que ele fala Aqui Pra gente Finalizar Quanto tempo Quantas pessoas Morreram de lá Pra cá Quantas Né E Você tem 25 anos De lei E você não pode Ficar lá atrás Em 89 Eu não posso Entende Tem que andar Conforme o mundo Tá andando E as vezes O nosso movimento Não entende E acha que você Tá tentando ir Pro outro lado Mano, Brau Esse disco Foi um mixado Em Nova York Qual sala Que vocês fizeram lá Você lembra É, mano Ali eles já Trocam um pouco Do assunto, né Mas eu concordo Com o Brau Aqui, mano Porque Não tem como A gente conviver Nos anos 90 O mundo mudou O país Principalmente, mano Quantas eleições Não teve De 89 pra cá 89 Vamos colocar 90 Cara Tem 30 anos, mano Tem 30 anos Isso E tipo Muita coisa mudou, mano Antigamente A gente não tinha Nem cartão de crédito Pobre Não tinha cartão de crédito, mano Não tinha Pra juventude de hoje Isso aqui é um absurdo Tá ligado Se não tem um iPhone É um absurdo Pra nós Era surreal, mano Ter um cartão de crédito E muito menos Ter um telefone Era surreal Era coisa Que a gente não podia Não chegava a nós Né E hoje A molecada Aí chora Por ter um iPhone Que quer ter um iPhone E precisa Né Então, mano A geração mudou O mundo mudou O Brasil mudou Então, eu concordo Com o Brau Que ter essa mudança Né Ter esse Essa mudança De música também Porque a gente Tá falando aqui De mudança De vida, né Mudança de paradigmas Mudança de cultura Mas A música Tem que mudar também Se a gente mudou O país mudou A música também mudou E precisa ser mudada Até mesmo O cara que canta Às vezes ele enjoa Bater tanto na tecla Não que vai deixar E fazer esse tipo de música Música de protesto Que muita gente fala De rap de mensagem Mas que Isso possa mudar Ele possa ter mais opções Né De cantar E eu concordo, mano A gente não é dono de ninguém, né Não somos dono de ninguém, mano Então é isso aí, rapaziada Eu vim trazer um pouco aqui do Do Né Desse vídeo aqui Que Esse vídeo, mano É Sete anos atrás É bem longo Quer dizer, bem Bem belinho Mas é interessante A gente Viu Começar a entender Um pouco mais Sobre a trajetória Do Racionais, né Não só dos anos 90 Mas A desconstrução Vamos colocar desse jeito A desconstrução Aí Pra aqueles É o Racionais de hoje Né Ou o Brau de hoje O Blue E o Ed Rock E assim Firmeza, rapaziada Mas é isso aí Ficamos por aqui Vai Berton Santos Canal Falando de Rap E até o próximo vídeo Valeu